Mãezinha Agora, Sara Calma, bebê Está tudo bem Eu sei que dói Não chores mais Um curativo Vou fazer E um beijo vai Sara, você Mamãe, mamãe Sim, Mãezinha Eu bati Minha cabeça Me ajude Minha mãezinha Faz medo Dói Agora, Sara Calma, bebê Está tudo bem Eu sei que dói Não chores mais Um curativo Vou fazer E um beijo vai Sara, você Mamãe, mamãe Sim, Mãezinha Eu bati Eu bati Meu pezinho Me ajude Minha mãezinha Faz medo Dói Agora, Sara Calma, bebê Está tudo bem Eu sei que dói Eu sei que dói Não chores mais Um curativo Vou fazer E um beijo vai Sara, você Eu sei que dói E um beijo vai Um beijo Eu sei que dói Obrigado.